Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Vamos lá? Uma caixa d'água de um edifício terá a forma de um paralelepípedo retângulo reto, com volume igual a 28.080 litros. Em uma maquete que representa o edifício, a caixa d'água tem dimensões 2 centímetros, 3,51 centímetros e 4 centímetros. Dado que um decímetro cúbico é igual a um litro, a escala usada pelo arquiteto foi... Então vejamos, eu coloquei aqui um esquema com duas caixas d'água. Perceba que essas caixas d'água são semelhantes. E quando a gente tem o volume de figuras semelhantes, a gente pode resolver da seguinte maneira. O volumão dividido pelo voluminho é igual a razão de semelhança ao cubo. O volumão pelo voluminho é a razão de semelhança ao cubo. Então, olha só, o volume da caixa d'água maior seria 28.080 litros. E o volume da caixa d'água menor? Olha só, um litro é um decímetro cúbico, então eu vou deixar tudo em decímetro. Então, o volume menor, que eu vou chamar de V minúsculo, será 0,2 vezes 0,351, lembrando que eu já estou convertendo para litro, vezes 0,4. Se você fizer essa conta, você obterá 0,028.080. Então, olha lá, vamos fazer as substituições. O volume maior, que seria o volume maiúsculo, seria 28.080. E o volume menor, seria 0,028.0808. Isso aqui seria equivalente à razão de semelhança ao cubo. Beleza? Então, olha lá, vamos reescrever o 28.0808. Vamos aproveitar aqui, que os números não estão tão complicados. Então, vai dar 28,08 vezes 10, e aqui embaixo eu posso escrever 28.0808 vezes 10 a menos 1, 2, 3, 4, 5. 10 a menos 5, seria igual à razão de semelhança ao cubo. Olha só, dá para cancelar o 2.0808. E esse 10 a menos 5, eu posso passar para cima como 10 a quinta. Então, vai ficar 10 vezes 10 a quinta, é igual à razão de semelhança ao cubo. E o que seria a razão de semelhança? A razão de semelhança seria a alturona, por exemplo, dividido pela alturinha. Então, quer dizer que 10 a sexta é igual à alturona pela alturinha, tudo isso elevado ao cubo. Dá para eu tirar a raiz cúbica, obterei raiz cúbica de 10 a sexta, é igual à raiz cúbica da alturona pela alturinha ao cubo. Então, aqui dá para cancelar, e a raiz cúbica de 10 a sexta vai dar 10 ao quadrado. Então, 10 ao quadrado é a alturona dividido pela alturinha. Só que o autor quer a escala. Você lembra o que é a escala? A escala é do Renato, é o desenho pela realidade. Então, a escala é o do Renato, é o desenho pela realidade. No caso, aqui é uma maquete. Portanto, a escala seria o H menor pelo H maior. Ou seja, seria o inverso disso aqui. E o inverso disso aqui resultará em 1 sobre 100. Portanto, a escala será igual a 1 sobre 100. Correspondendo, então, à alternativa B. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei, então. Aproveite e inscreva-se. Deixe nos comentários o que você achou dessa questão. Fácil, médio ou difícil? Um grande abraço e até o próximo vídeo.